Meu nome é Mulogia Feiticeiro daqui em Baramalei São poucos que levam a religião a sério E as vezes quando a gente vê Que a pessoa está levando a sério A gente se decepciona Que acaba falando besteira Tendencioso, ninguém pode ser tendencioso No Youtube não Você tem que dar valor ao que é Yorubá Você tem que dar valor ao que é Banto Não existe esse negócio de puxar saco pra um lado Aqui não tem influência nenhuma Entendeu? Eu jogo oráculo de osso E sempre falei que o IFA é mais completo Porque o oráculo de osso só vai até 221 E olha que eu acerto tudo, hein? Nossa, o negócio tá bom Só vai até 221 porque foi amaldiçoado Eu jogo uma coisa amaldiçoada Agora, vamos e venhamos Cadê os feiticeiros que estavam Em 1700? O Espírito Santo Então, ali não tinha Exu nem Pambajiri Que Espírito é aquele que vinha ali, então? Né? Por isso que eu digo A pessoa, antes de falar Tem que estudar muito Porque pra fazer um vídeo E botar com convicção Ela vai influenciar, sim Várias pessoas Que vão acreditar naquilo que tá ali Outra coisa Revolta dos malês Não tem nada a ver com religião Não enfia muçulmano no meio da religião Ele teve influência? Teve Teve bastante Mas a revolta dos malês Não tem nada a ver com início de culto a Exu e Pambajira Ponto final Tchau